Durante dois dias, a Conferência Internacional Energia para a Sustentabilidade juntou investigadores da Europa, Estados Unidos e Brasil em torno de um objetivo comum, discutir propostas para o desenvolvimento sustentável. Através da troca de conhecimentos em diferentes áreas, o encontro multidisciplinar tentou responder a um dos maiores desafios do século XXI, a escassez de recursos energéticos. Estas conferências têm uma característica que é de procurarem trazer, além de convidarem as pessoas a fazerem apresentações sobre os seus trabalhos, tanto na academia como nas empresas, sobre os trabalhos que têm em curso, tendo em vista a nossa temática, que é construir sustentabilidade no âmbito da energia, têm também oradores convidados, o que nós procuramos com os oradores convidados é trazer um conjunto de perspectivas muito diferentes umas das outras, exatamente para chamar a atenção para que este problema, ou se quisermos, para que esta área de energia para a sustentabilidade é uma área marcadamente interdisciplinar, em que não é possível resolver ou abordar um problema para lhe dar alguma solução sem haver uma contribuição, digamos, de múltiplas competências. Também é importante para nós projetar a Universidade de Coimbra nesta área muito importante, que é hoje muito visível em termos mundiais. A conferência, que vai na segunda edição, centrou-se este ano na temática das cidades sustentáveis. Entre sessões paralelas e plenárias, foram mais de 90 os oradores que contribuíram para uma ampla discussão multidisciplinar, onde se cruzaram áreas distintas, como a engenharia, a economia ou a arquitetura. Bom, este é o segundo Energia para a Sustentabilidade. Eu acho que é extremamente importante, para trazer pesquisadores de diferentes disciplinas. Há tantos desafios, não só tecnológicos, mas também na sessão social e na sessão econômica. Nós precisamos de mais integração e interdisciplinar, para melhor entender os interrelacionamentos entre as diferentes esferas e os diferentes sistemas que existem. Nós temos uma convergência de opiniões, e isso é importante discutir, porque diferentes cientistas levam diferentes perspectivas, e precisamos aprender de um outro. Temos a possibilidade de ter um contato direto com especialistas, da minha área e não só, especialistas internacionais. Tenho a possibilidade de discutir ideias, não só com os meus colegas, com os meus professores, mas com esses especialistas também. Tenho a possibilidade de expor o meu trabalho, o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver no meu doutoramento. A conferência foi organizada pela Iniciativa Energia para a Sustentabilidade, através do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção. A Iniciativa Energia para a Sustentabilidade junta investigadores de diferentes centros de investigação da UC, com o propósito de promover e desenvolver atividades interdisciplinares focadas nas temáticas da energia e do desenvolvimento sustentável. A Iniciativa Energia para a Sustentabilidade. A Iniciativa Energia para a Sustentabilidade. Obrigado.